Então, gente, vamos lá. Estudo 14 de Marcos. Nossa, mas esse 14, a gente ainda tá no capítulo 8, então. Nós estamos no capítulo 8 e o estudo 14, é porque os capítulos estão rendendo, né? Então, vamos lá. O que que aconteceu aqui na sequência, né? Então, Jesus, vamos, a primeira pergunta, né? Se você não viu o começo, entra lá no YouTube e olha os estudos anteriores. E aí, nós vamos ver que a pergunta número 1 é que pergunta Jesus fez aos discípulos. Então, é muito interessante, porque aí é essa pergunta que nós vamos fazer hoje, né? Então, perguntar assim, aí o que que diz no Marcos 8, 27? Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? Então, o que que ele queria saber? O que, qual era a fofoca que rolava lá? Então, ele queria saber o que que o povo tava falando dele. Ele queria saber até que ponto ele tava se apresentando da forma correta, né? E aí, a pergunta 2 é quais as respostas? Então, uns falaram João Batista, outros Elias, mas outros, aí alguns dos profetas, né? Então, a gente, hoje em dia, principalmente, você vê as pessoas falando que, não, é simpatizante de Greta. Não é convertido, é simpatizante. Simpatizante é o quê? Acha que Jesus foi um bom cara. Não, legal, falava coisa boa. Você, de acordo com o local que você colocar Jesus, a importância da sua vida, é o tipo de vida que você vai ter, tá? Então, era, veja bem. Ah, eu acho que é um profeta. Ok. Ai, eu acho que ele é um, sei lá, um sábio. Eu acho que ele é um filósofo. Pode falar o que você quiser. Depois eu vou falar o que que eu acho, tá? Mas, então, qual é a importância? Ninguém consegue passar batido por Jesus, ouvir falar dele e ser neutro. Não pode ser neutro. Impossível. Até o ateu, ele vai se revoltar vendo tantas coisas óbvias que ele vai ficar com vontade de voltar a virar cristão. Mas, como ele é ateu, então ele vai falar que aquilo tudo é baboseiro. Mas, a verdade é o seguinte, ninguém consegue ser igual depois que encontrou a Cristo. E ninguém consegue não ter uma opinião se ouviu falar de Cristo. Então, Jesus tá perguntando pros seus discípulos, o que que tão falando de mim aí? E aí, a pergunta dois, tem as respostas, aí ele virou e perguntou de novo. Vai para os discípulos. A pergunta é, essa pergunta ele fez novamente, pra quem? E ele perguntou. Então, ele perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Vós, quer dizer, os discípulos mais próximos, né? E, respondendo Pedro, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. A resposta de Pedro foi, tu és o Cristo. Então, vamos explicar aqui uma coisa. Cristo não é nome, é papel, é título. Então, o que que é um Cristo? O Cristo é aquele que se sacrifica pelo outro, tá? Então, Jesus era Jesus ou Cristo. Aquele que veio pra sacrificar por outra pessoa, certo? Então, é assim, é aquele que sofre, aquele que se tortura, aquele que se põe no lugar do outro, né? E Pedro respondeu pra ele. Enquanto cada um falava uma coisa, aí eu amo o Pedro, viu, gente? Pedro era demais. Ele, do mesmo jeito que ele arrancava a orelha de um, ele era intenso, né? Então, ele fala, tu és o Cristo. E aí, o que que acontece? Jesus viu que ele sabia. Mas aí precisava do resto das pessoas saberem a mesma coisa, né? E aí, ele deu uma orientação dada e ele disse assim, ninguém advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Por que que ele pediu pra não publicar isso aí, tá? Ele sabia que ele tinha muita coisa pra fazer, certo? E ele sabia que ele, aqui ele tá no meio do ministério dele, né? Que durou três anos e ele sabia tudo que ele tinha que passar. Se, por acaso, o povo lá, o pessoal da concorrência descobre que ele é o Cristo, o que que acontece? Já iam começar a perseguir e ele não ia fazer o que ele tinha que fazer. Porque Jesus sabia de tudo, de todas as coisas. Então, ele queria que os próximos dele soubessem quem ele é. Então, é assim. Suponhamos que eu chegue na sua casa, na sua família, pergunte pra qualquer pessoa lá, quem é o fulano? E você vai ouvir várias versões diferentes. Sabe por quê? Porque, na verdade, o você é a mesma coisa, mas cada pessoa vê de um jeito. Então, pra cada pessoa, você tem um papel. E Jesus queria saber, com a turminha que andava com ele, porque Jesus só andava em turma, né? A turminha que andava com ele, ele queria saber até que ponto eles já tinham reconhecido o papel de Jesus. Então, ele fala assim, vocês sabem... Então, não conta pra ninguém. Não conta. Ele se revelou pros mais próximos. E eu vou falar pra vocês, cada vez que você chega mais perto de Cristo, ele se revela pra você, de uma maneira ou outra. Sempre. Não importa que você tenha mil e duzentos anos de convertido, tá? Chegou perto de Jesus hoje, você tem alguma revelação a mais. Ele sempre se mostra a mais pra você. Então, aí, ele começa a explicar pros discípulos o que ele vai passar. Nós estamos no capítulo 8 ainda. Então, no verso 31, Jesus responde, começa a ensinar. E ele fala... Jesus leu isso pra eles, falou isso pra eles. E não foi interessante ouvir isso. Então, a pergunta 7 vem, qual foi a atitude de Pedro? E é isso que, enquanto ele expunha isso, claramente, Pedro chamou a parte e começou a reprovar. Gente, o Pedro é tão louco que ele é capaz de achar que ele pode dar bronca em Jesus, tá? Ele foi dar bronca no mestre. Por quê? Jesus começou a explicar pros discípulos o que ele ia passar, né? E Pedro não gostou. Por que Pedro o amava? Pedro já sabia quem ele era. Pedro tinha convicção. E, no entanto, Jesus tá falando que ele vai sofrer na mão dos outros. Não! Não fala isso, não. Só que vai... Vai que pega, né? Não tem gente, tá? Vai que pega. E aí, Pedro pegou e chamou ele no canto e falou... Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprovar. Aí, nós vamos ver a pergunta 8. No verso 33, Jesus reconhece quem realmente estava atrás de Pedro e quem era. E aqui é que eu quero parar, que nós vamos falar sobre isso. Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu e Pedro e diz, arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim na dos homens. Então, eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando nós temos uma situação conflitante com pessoas, né? Geralmente, os nossos conflitos são com as pessoas próximas. Porque quem não é próximo, a gente não tá nem aí, né? O que que acontece? Você não está lutando com a pessoa. Jesus reconheceu que quem falava aquilo não era Pedro. Era o diabo que estava falando. Então, quantas e quantas vezes você teve alguma questão com uma pessoa e você ficou brava com a pessoa, ficou magoado com a pessoa. E, na verdade, a sua luta não é contra a carne. É contra as ossos. O inimigo usa pessoas próximas pra te agredir, pra te desestruturar, pra colocar em dúvida a sua fé. E nós já pegamos na área pessoal. Aí, eu não falo mais com ela, porque ela falou isso, isso, isso pra mim. Se você sabe que ela foi usada pelo capeta, você tem que orar por essa pessoa. Então, eu já tive situações de, no meio da conversa, eu ficar ouvindo tanto absurdo. E eu, no meio da conversa, parece que alguém falava pra mim assim, não é ela, não é ela, não é ela. Então, o que que acontece? O Pedro, Jesus conhecia Pedro. E ele reconheceu que esse temperamento de Pedro era muito natural, mas que naquele momento, naquele momento, era o Satanás. Então, o que que Jesus falou? Expulsou o Pedro do grupo? Não. Não, ele olhou, olha, diz que ele fitando os discípulos disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim a dos homens. Ele repreendeu o inimigo, não repreendeu a pessoa. Tá? E a gente tem que ter essa consciência. Muitas vezes, as coisas que estão se levantando na nossa vida, não é as pessoas. Você tem um problema com o seu marido? Às vezes, não é o marido. Às vezes, não é a filha. Às vezes, não é a vizinha. Às vezes, não é o pastor. Não é. É o diabo. O inimigo querendo a separação. Porque ele veio pra matar, roubar e destruir. Então, muitas vezes, em circo de amizade, alguém fala alguma coisa, você sai fora. E é o diabo que curte esse negócio de causar divisão. É isso. Deve fazer grupinho, sabe? Aquele negócio. Branco contra preto. Pobre contra rico. Xadrez contra listrado. Sabe? Umas coisas assim. Nós vemos isso. Isso é divisão. Isso não é do Senhor. Então, você tem que aprender, ter maturidade espiritual. Não tô falando que eu já cheguei nesse nível, que eu não cheguei, não. Tô falando pra mim mesmo. De reconhecer e não se magoar com as pessoas. Porque quando você resolve a seguir a Cristo, não tô falando nem do dia que você se converteu, tá? Eu tô falando do dia que uma hora pra você resolver. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. A partir desse momento, Jesus tá contente, mas o diabo tá possesso. Porque a função dele é nos sabotar, tá? O diabo está listo, pronto, para nos sabotar. 24 horas por dia, ele não descansa. Ele fica rodando. Quem ele pode derrubar? Nós já conhecemos todos esses textos, certo? Então, o que que acontece? Ele vai usar uma pessoa pra fazer você sair de um grupo. Fazer você sair brigado. Sair de uma reunião de família. Pra você se isolar. Porque você junto com alguém, sabe que a união faz a força, né? Você arrumando um parceiro pra orar, você arrumando. Então, o que acontece? É imbatível. Vamos lembrar da torre de Babel. O que que aconteceu na torre de Babel? Vamos lá, o rei resolveu fazer uma torre que chegasse no céu pra ter livre acesso. E aí, Deus lá foi ver. Tá escrito isso lá. Tá lá em Gênesis. Deus vai lá, vou ver e falou assim. Vamos causar divisão. Porque com um povo unido, não há quem possa, tá? Vamos causar divisão. Até hoje eu tenho raiva disso, porque cada vez que eu apanho com o inglês, por que que tiveram que fazer a tal da torre, tá? Então, cada um tem que falar uma coisa. Podia ser tudo junto, mas, né? Então, o próprio Deus confundiu as línguas lá, tá? Então, o que que acontece? Porque a unidade, a unidade é muito importante. Orar em unidade. Amar o meu próximo, mesmo que ele seja o enviado do capeta pra tirar a minha paz. Mas, ore por ele. E a sua mente já vai abrir, você vai ter uma outra visão. Então, nós temos que aprender a encontrar situações e tentar ver qual o dano que essa atitude, essa situação vai causar no reino de Cristo. Aí você vai ver se é uma coisa pessoal ou se é uma armadilha do inimigo. Vocês pensam que o diabo tá lá no Oceano de Macumba? Tá, não. Lá ele manda os deboninhos, meia boca. Ele tá aí dentro das igrejas. Ele tá aí dentro das famílias sólidas. Ele tá dentro da... Porque só ele, pra qualquer demoninho, vai lá no boteco. Mas, sabe? Uma igreja que é fortalecida. Uma família que é sólida. Uma sociedade que é, sabe? Que tá crescendo. Que põe Deus acima de tudo. Uma escola. Uma escola onde você põe o seu filho lá e você sabe que lá vai estar tudo certo. A união faz a força. E se alguém entra pra causar divisão, nós sabemos que esse alguém é o inimigo das nossas almas. Então, vamos parar, refletir sobre todas as vezes que nós fomos magoados por uma pessoa e deixamos de conviver com uma pessoa. Se isso foi ela mesmo ou se foi o inimigo tentando te separar dela. Então, eu vou falar dos meus aí, né? Os meus desagravos, né? Então, cada um pensa no seu aí. E aí, eu acho que a melhor coisa pra você fazer, depois que você descobre que foi... O inimigo zoa a pessoa pra te magoar. Eu sei, eu tô dando um exemplo assim, né? Você conseguir orar por essa pessoa, isso é um nível de evolução, assim, trilegal. Por quê? O que que acontece? Você chegou no ponto de amar. E Jesus manda que nós nos amemos. Tá? Gostar é outra coisa, tá? Gostar é querer conviver. É outra coisa. Amar. Amar é querer o bem da pessoa. Querer que a pessoa se salve. Tentar entender o que que tá acontecendo, né? Então, e aí, logo depois disso, Jesus pega e ele começa a dar um manual de como seguir a Cristo de verdade. Então, é muito legal isso que nós vamos ver agora. Primeiro, ele expulsou Satanás da jogada. E aí, no 34 e 35, ele diz assim. Então, convocando as multidões e juntamente os seus discípulos, disse-lhe. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Ok. Vamos lá. Seguir a de Cristo. Você se nega a si mesmo? Nós não nos negamos. Quando você fala assim, tem que me engolir que eu sou assim mesmo. Eu já falei, isso aqui é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, dane-se. Eu vi um cara falando assim, Deus me criou, ele me conhece a minha estrutura. Então, ele me fez assim e agora ele tem que engolir. Veja bem, né? Então, a coisa não é bem aí. Então, o que é? Você tá disposto a seguir a Cristo, mas negar a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de lado as coisas que vão favorecer e enaltecer o seu eu. Eu sou assim mesmo e dane-se. Tomar a sua cruz e seguir. Tomar a sua cruz é pegar os seus problemas e ir atrás de Jesus com os seus problemas, que ele vai resolver. Ele fala que o nosso com ele, o nosso fardo é leve. Então, se você tá preocupado mais em salvar a sua vida aqui na terra, vamos aqui botar bem explicadinho, desenhado. Se você acha que a alegria de ir num bailão na sexta-feira, encher a cara, voltar carregado pra casa, né? Não sei, né? Você tá acostumado a fazer isso? Mas vamos lá, né? Se você acha que esse prazer é muito melhor do que você ficar dentro do seu quarto lendo a Bíblia, ok. Então, vai fazer. Então, você tá dando, alimentando a sua carne. E aqui ele diz, você quer me seguir? Quem quiser valorizar a vida aqui na terra, não é um verdadeiro seguidor. Você é capaz hoje. Se alguém chegasse pra você e dissesse assim, que nem nós vemos os países comunistas, bota uma arma na sua cabeça e fala. Se você negar Cristo, você tá vivo ou não. Então, agora eu vou falar um negócio mais duro ainda. Pega o seu filho. Alguém põe uma arma na cabeça do seu filho e fala, negue a Cristo, senão ele vai morrer. Até que ponto você é capaz? Isso são palavras muito duras que a gente fica pensando. E dá graças a Deus isso não acontecer nos nossos países. Mas nós temos muitos irmãos que estão passando por isso. E meu marido sempre fala da história da nuvem de testemunhas, que tá lá em Hebreus. A nuvem de testemunhas são essas pessoas que morreram desse jeito, foram até o fim pra ser torturado e morrer por amor a Cristo. Vocês acham que eles ficam olhando pra gente e a gente com vergonha de andar com vidra na rua? E eles falam, cara, eu morri. Eu me entreguei totalmente. Aí tem vontade de chamar a gente de hipócrita, né? Mas a pergunta é essa, até que ponto, até que ponto eu sou capaz de abandonar a minha vida e seguir o evangelho? Aí a pergunta 10 é o seguinte, qual a relação que Jesus faz sobre a salvação e a perdição? E aí ele fala, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente, e eu conheço muita gente, vocês devem conhecer também, que trabalham que nem um doido, servindo o Deus mamão. Não tô falando que trabalhar é errado, não. Mas a quem você tá servindo? Você tá servindo o Deus do dinheiro? Aqui, muita gente trabalha muito, né? Aqui nos Estados Unidos a vida é pesada, você tem que trabalhar bastante. Mas você trabalhou, recebe, então é por aí. Então você vê pessoas que ficam felizes porque pegaram o trabalho do dia inteiro, durante a semana inteira, eu falo toda vez. Não foi Deus que te mandou esse trabalho, foi o capeta. Sabe por quê? Você trabalhando desse jeito, você consegue ter uma comunhão com Jesus? Você vai na igreja uma vez por semana. Você consegue sentar na mesa com seus filhos e passar os seus ensinamentos pros seus filhos? Você consegue sentar no colo do seu marido pra assistir um filme? Sabe? Umas coisas assim, que é institucional da família, você não faz, você tá só trabalhando. Eu conheço um cara que ele adora a filha dele, mas ela não sabe, porque ele só trabalha e dá coisa. Como ele trabalha demais, ele é cansado, ele dá coisa. E ela não sabe o que ele ama. E ele ama, tá? Eu sei que ele ama, mas a menina não sabe. Então, o que que acontece? Até o que adianta você ganhar o mundo inteiro? E aqui eu não tô falando só de grana, não, tô falando de sociedade, de companhia, de amigos, não sei o quê. O que que vale mais a pena pra você? Então, você reconhecendo, assim como o Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, então, aí se você chega ao ponto de saber que ele é o Cristo, o que você, que estilo de vida você vai levar? O que daria um homem em troca de sua alma? Então, a pergunta é a seguinte, a necessidade derruba o padrão, certo? O que você daria, venderia a sua alma? Nós temos muitas histórias no nosso país, principalmente, de celebridades e artistas que fizeram pacto com o diabo pra ter fama e dinheiro. Nós sabemos, tem gente que até declara na televisão que fez isso, tá? Então, até que ponto? Então, de repente, ah, eu vou pro time da concorrência, porque as coisas aparecem mais rápido. Não, Jesus é um bom cara, é legalzinho na igreja de domingo, mas eu vou ter a minha vida aqui, porque eu tenho meus amigos, eu tenho não sei o que, eu preciso ter lazer. E aí? E aí, o que que acontece? Qual é a consequência pra quem se envergonha do evangelho? Gente, que legal. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Então, é isso que eu quero pegar hoje. Você tem coragem de confessar sua fé 24 horas por dia, 7 dias da semana? Ou tem dias que você pega férias, né? Ah, eu vou pegar férias de crente, porque hoje tá mais legal. E aí? Até que ponto está o seu comprometimento? Até que ponto você tá se envolvendo, sabendo que você tem que decidir? E hoje em dia, o muro não nos cabe. Eu falo isso direto. Chega uma hora que em cima do muro não dá. Você tem que tomar uma atitude. Você vai tomar uma atitude pra quê? Aí eu conheço o pessoal lá que é da graça, diz o seguinte, ah, você pode fazer tudo, porque Deus é amor, no final tudo dá certo. Aqui tá falando não. Aqui Jesus tá falando. Que o filho do homem se envergonhará de quem o negar, quando vier na glória com os seus anjos. Você já pensou? Já pensou? Abriu o céu, ouvi a trombeta, né? Aí abriu o céu, desce Jesus. Vamos imaginar aquele negócio, olha o diano, né? Desce Jesus no cavalo, tudo bonito lá. Aí você chega e Jesus fala assim, não te conheço, bye bye. Claudio Duarte fala que faz assim, faz um coraçãozinho e fala, vai pra lá, te amei, cara. Te amei, mas agora você vai pra lá, porque, já pensou? A Bíblia diz que isso vai acontecer. Deus tem amor. Jesus nos amou. Ele cumpriu o papel. Mas Deus é amor, mas é fogo consumidor. Você precisa se posicionar. Então, você está pronto, o meio que você vive, e você consegue confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você consegue declarar isso? Que as pessoas, todos saibam que você é cristão? Ou tem meio ambiente que você prefere não ir? Ambiente que você prefere não falar? Então, por que esse estudo foi só a metade do capítulo, né? A segunda metade? Porque ele é muito intenso. Quem é Jesus pra você? Se ele é apenas um amigo, um filósofo, alguém que você encontrou há 30 anos atrás, ok, continua na sua vidinha aí, vamos ver no que que dá. Agora, se Jesus, você reconhece que ele é o Cristo, que atitude você tem pra seguir a ele hoje? E hoje os tempos estão difíceis. porque as coisas estão levantando, estão levantando umas ondas, e você vê que cada dia que passa, o evangelho está sendo jogado por motivo de chacota, e nós vemos tudo isso no nosso mundo. E eu te digo assim, eu quero encerrar hoje com essa pergunta, tá? Você tem algum lugar que você se envergonha e você prefere não dizer que você é cristão? Ou você tem coragem pra testificar dele em todas as coisas da sua vida? Eu sei que algumas coisas a gente tá pensando aí, algumas coisinhas tem. Então, nisso que tem é o grande legal, porque é a hora de você se reconciliar, tá? Então, entregar a vida a Jesus é todos os dias. Jesus, seja o senhor da minha vida. Jesus, hoje eu vou passar o dia inteiro tentando aproveitar o máximo possível do que o senhor tem pra mim. É esse o nosso objetivo, de vida, tá? Agora, tem uns lugares que são mais legalzinhos e que lá você, o Espírito Santo, não vai. Você tem coragem de ir num lugar em que o Espírito Santo não vá com você? Eu não tenho. Precisa ser muito corajoso pra ir sozinho. Num ambiente que você sabe que as pessoas estão escarnecendo, vamos lá sentar na roda dos escarnecedores? Você tem coragem de ir sem o Espírito Santo? Eu tiro o meu chapéu, porque eu sou covarde. Eu não tenho. Eu não tenho. Depois que eu comecei a andar com o senhor Jesus, depois que eu experimentei o que é o Espírito Santo comigo, eu fiquei covarde, porque eu não quero mais fazer nada sozinho. Porque eu vou falar pra vocês, tudo que eu faço dá errado. Eu não sirvo nem pra escolher umas coisas. Pra mim, que é dar errado. Não sei nem comprar roupa pela internet que chega errado. Como é que eu vou saber coisas mais profundas, né? Então, vamos colocar isso hoje na nossa vida, nessa semana inteira. Vamos começar a pensar. eu estou sendo digno do evangelho, eu reconheço Jesus como o Cristo, eu tenho coragem de proclamar o nome dele ou eu estou me envergonhando do evangelho? E com isso, a gente encerra e vamos ver o que Marcos tem no nosso próximo estudo, que é no capítulo nove, tá bom? Beijo grande pra vocês e que Deus abençoe a vida de cada uma e que durante essa semana a gente possa ter relacionado as nossas áreas que são débeis, tá bom? Ah, ficou chique, né? As áreas débeis, mas as áreas que precisam melhorar, tá bom, meninas? Um beijo grande e Deus abençoe.